oi 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 tudo bem tá tudo ótimo e você tô melhor agora você tá sentindo esse calor tá quente tá tá é um negócio assim que vai esquentando né que vai assim ó pegando fogo mesmo igual um vulcão né você tá também eu tive uma ideia que foi só a mesma coisa que eu um sombreiro ó meu amor entenda eu tô falando de algo que vem bem lá do fundo lá de dentro lá do fundo meio que incomodando a vontade de jogar pra fora tudo que tá sentindo é uma vontade enorme de peidar ai ai na cara aí eu tô falando da gente viveu uma aventura bem selvagem uma parada bem gostosa você gosta de aventura eu amo aventura uma ação no meio capitei sua mensagem bora jogar free fire chama lá vá já vi que não é hoje que eu vou tirar a barriga da miséria você não tem jeito viu mas olha por que tu vai tá falando é gostosa da desgrana ai essa sorte eu não tenho velho Eita, moleque gostosa da pavemarelfa! Meu irmão, você tira o olho que ali eu vim primeiro, viu, mano? Vamos fazer uma posta, pai! Eu com uma galinha, você comer a posta! Ah, dá pra é, pô, você é maluca essa? Não, dá pra é! Pô, vai pro cabelo, velho! Pô, parê que eu não vou pegar ninguém! Esse bicho é gaiato, velho! Stop! Stop, Guilherme! Beijão, braão! Quem é você? I am Sarayla, velho! Olha, de dia eu vejo sol, à noite eu vejo mar, e aqui na frente eu vejo uma morena que se arrumou para me encontrar! E agora eu vou beijar! Você até quer um coroa massa! Faz da fruta que você gosta, eu chupo até o caroço! Eu vou pegar sua irmã, aquela gostosa! Quente não, porra! Raul Rocha! PTA! Tá se fazendo o que aqui nesse sol quente? Tá esquentando o boiote, é? Vai aí! Tá ligado no sucesso do momento? Pivete, eu tô ligado! É o sucesso! Toma a minha preta! Toma a minha preta! Eita desgrava! Prê, 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 porra! Pelo fome não! Pera aí! Fala, bate! Pera aí, pera aí! Falando em preta, pivete, tá vindo uma preta de si! Pera aí, pivete! Vou esperando! Pera aí, pera aí, porra! É na pegada aqui! Ih, tá! Já me olhou! Segura a onda! Segura a onda! Segura a ideia pra você! Eu olhei logo! Pera aí! Pera aí! Deixa eu falar! Meu olho tá com remela? Tô maquiado aí! Porra, ela tá me olhando, pivete! Aí já é descarada! Já tá olhando! Tá colada de safada! Sabe essas mulheres safadas descaradas que gostam de dar pro pião! Ninguém não aguenta ver o neguinho que quer logo dar a perseguida! Tá me olhando! Vou dar ideia de você aqui! Esse tipo de mulher aí, porra! Eu não namoro não, caralho! Esse tipo de mulher aí eu pego só pra me trevar, pivete! Por quê? Porque é mulher puta! É mulher vagabunda! Oi, amor! Oi! Cadê a chave? Eita, porra! Amor! Rapaz! É a capacidade! Oi! Qual era a mulher que você tava falando mesmo? Eu tava falando daquela mulher que tá fazendo crochê ali, pivete! Oi! Aquela mulher ali, aquela coroa ali que tá fazendo crochê! Ali é a minha mãe! É! 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 Tá! É! perde mesmo, perde mesmo seu otário agora aqui só pega a mulher gostosa vou mostrar pra você agora a mulher de sifu aqui ó, você já pegou? já pegou os dois níveis? nível 100? não é o nível 10 que você pega não seu otaro você ta vendo assim? é que ela ta de costa isso aqui na frente é um tenzão arrombar é filho do carro não pega ninguém não pega nem mais ninguém não em salvador lá, eu sou mais e a cara da mulher ali e a cara da mulher ali e a vizinha mais gostosa aqui vamos fazer uma aposta todo mundo aqui vamos fazer uma aposta pega então ela, pega você pega, pega, pega pera agora, vamos fazer uma aposta aqui ó mas eu to sem dinheiro, calma, sem dinheiro vamos apostar, vamos apostar vai ser um boiote no outro quem pegar vai dar o boiote pro outro eu vou botar também meu boiote no jogo eu sou um cara humil veste minha mão quem perdeu o boiote é meu eu vou comer temos chapéu tudo bem não é que eu sou um cara muito grande pra você você é menina de prejuí um pouco cheiroso mas como hoje nasceu oi gatinho tudo bem tudo bem fala alguma coisa é tá tudo bem é é é é e é de salvador hein não vai achar o rondom toma cara que delícia de mulher essa daí eu pego hoje eu pego essa potranca é hoje eita cara velho olha que mulher delicioso essa mulher muito gostosa velho ela parece a sereia Ariel muito linda hoje eu caso com essa princesa eita e aí sereia vim deram ser um peixe hein mãe para ser livre nesse aquário mergulhar você falou que é gostoso você falou que é gostoso tu tá mais a pombaiacu meu deus sepado Oxi que viagem